Joran Soares, Chico Pereira, tudo certo? O inverno mal chegou e já... Estamos para o momento do esporte. Voltamos ao momento do esporte. Vamos lá. E até eu acho que a Jéssica vai falar do calor, né? Exatamente. Veranico, Júlio. Pois é, é isso que eu falei agora na nossa previsão do tempo. Esse calor está aí e esse veranico que aparece sempre em maio apareceu um pouquinho mais tarde. Demorou um pouquinho mais, né, Chico? Mas o calor também nos remete algumas coisas e é isso aí que a Jéssica vai trazer. Porque as temperaturas, elas mais altas, também trazem de volta a lembrança que num piscar de olhos o verão já já vem chegando. E a gente preparou uma reportagem especial para ajudar a cuidar do corpo sem deixar de lado a saúde. O inverno mal chegou e já tem gente pensando no verão. Ou melhor, no projeto verão. Eu retornei à academia há pouco tempo, então eu estou iniciando com aeróbio para voltar aos exercícios com peso. Me alimento adequadamente e bebo muita água. E ainda pratico um esporte fora a academia. Quando se trata de cuidar da estética e da saúde, a alimentação e as atividades físicas se tornam as primeiras aliadas. Principalmente para quem deseja conquistar o corpo dos sonhos. A professora Cláudia Danicol, do curso de nutrição da FEVALI, destaca que o primeiro passo para ter bons resultados é se organizar. Primeiro, a pessoa tem que estabelecer metas. O que ela quer, né? O peso que ela quer chegar. Ela levou cinco anos para ganhar 15, 20 quilos. Ela vai querer reduzir esses 15, 20 quilos em um ano, em um mês? Não. Então, ela tem que estabelecer metas. Para isso, o profissional, o nutricionista, é que vai conseguir acompanhar ela e fazer essas orientações adequadamente, né? Outra questão importante. Saber buscar o seu ritmo de vida com a sua atividade física diária. Então, a pessoa vai ter que incorporar na sua vida esse hábito de realizar, pelo menos com uma frequência mínima de três vezes por semana, alguma atividade física, né? Seja uma atividade de resistência, atividade aeróbica, enfim. O profissional daí dá a educação física que vai poder fazer esse monitoramento. Então, é um conjunto de profissionais que, de certa forma, vão orientar essa pessoa. A questão também de uma alimentação equilibrada, frutas. As pessoas acham que frutas só comem quando é quente. Esquecem que durante o inverno elas precisam também das vitaminas, dos minerais que contêm as frutas. Então, elas acabam deixando de lado esses alimentos que são fontes de fibra, que, de certa forma, ajudam a regularizar a função intestinal, ajudam a promover a saciedade e, consequentemente, ela vai começar a consumir menos alimentos gordurosos, menos alimentos que são mais calóricos. Então, é uma composição de fatores. Não é apenas, assim, ó, uma determinada dieta que vai resolver uma determinada restrição. É uma combinação de fatores. O que determina o resultado é o objetivo que a pessoa tem em relação à prática do exercício físico, né? Se tu tem um aluno que diz assim, ah, professor, eu quero ganhar massa muscular, eu quero emagrecer, eu quero ganhar resistência cardiorrespiratória, eu quero ganhar resistência muscular. São todos treinamentos diferentes, né? Metodologias diferentes. Diego também lembra que é preciso conhecer os próprios limites. Todos nós temos alguma limitação de carga, de movimento, de execução. Isso, aos poucos, a gente vai corrigindo e vai tornando essa atividade, que no caso é a musculação, se torne adequada para determinado perfil do teu aluno, né? Que cada um tem um perfil diferente, tem uma demanda diferente e deverá ter um treinamento diferente também. E quando se trata de dieta, a professora Cláudia afirma que, começando agora, é possível sim conquistar um corpo bonito até o verão. Mas que o projeto não deve durar apenas um período do ano. Não pode se pensar apenas para um momento. Eu diria que o projeto não poderia ser intitulado Projeto Verão. Acho que é projeto de uma vida saudável, né? É um projeto novo de vida. Projeto saúde, então, né? Não Projeto Verão. Isso aí. E, Chico, já fez alguma coisinha? Já pensou, a gente programou aí para o verão? Projeto Verão? É. Não, eu estou... Porque eu não gosto muito do verão, cara. Então, eu não penso muito no verão. Eu não gosto de calor. Então, eu não penso muito no verão. Eu confesso que hoje foi pedalar um pouquinho, mas também é uma questão de saúde, né? O calor, ele atrapalha também. Maravilha. Fim de semana de futebol, hein? Notícia boa, cara. Olha lá. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, hein? E, finalmente, o Esporte Clube Novo Hamburgo conseguiu a primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Os três pontos, que eram indispensáveis para se manter na briga pela classificação, para a próxima fase, vieram em cima do Madureira, do Rio de Janeiro. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Saldanha, aos 21 minutos do primeiro tempo. O Noé agora está na quarta colocação do grupo A15, com quatro pontos e saldo menos três. Ou seja, ainda está na lanterna, mas ganha um forno para os jogos seguintes. No próximo domingo agora, Chico e torcedor, ali lá, dou atenção. É hora de apoiar a equipe, porque tem jogo contra o Brusque aqui, novamente. Aqui em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo. Tem que voltar ao estádio. 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 E empurrar ao Novo Hamburgo. Ainda há uma oportunidade de classificação. Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho de Olimpíada. Olimpíada está chegando. Está chegando. Chegando e chegando aqui no estado. Chegando aqui no estado e chegando aqui em Novo Hamburgo também. Chegando em Novo Hamburgo. E é essa semana, porque o símbolo máximo do esporte, a tocha olímpica, chegou ao estado do Rio Grande do Sul neste domingo. Erechim, no interior do Rio Grande do Sul, foi a primeira das 28 cidades gaúchas que estão programadas para receber a tocha olímpica. O ex-goleiro da seleção brasileira de futebol Gilmar Rinaldi, medalhista de prata, nos Jogos de 84, foi o primeiro dos 22 condutores do fogo que percorreu 4 km no município. Em direitinho, a tocha seguiu para Passo Fundo agora. E aqui em Novo Hamburgo, ela chega na próxima sexta-feira, dia 8. Dia 8. Vai ter a cobertura aqui da TV Fevário. A gente vai estar lá. Cobertura especial. Exatamente. Acompanhando todo esse trajeto. É um fato histórico, né, Chico? Exatamente. Muito histórico. E a Novo Hamburgo, é importante destacar, Novo Hamburgo é a única cidade do Vale dos Sinos pela qual a tocha vai passar, né? A gente vai estar acompanhando esse trajeto aí na manhã de sexta. E falando em trajeto, vamos acompanhar agora o mapa que nós preparamos para mostrar para você quais são os locais exatos onde vai passar a chama. A tocha olímpica passa primeiramente no Monumento do Sapateiro. Logo depois, a comitiva segue até a Praça Punta del Este, onde vai parar para um ato solene. Após, o caminho segue até o Paradão, na Plataforma 2. Os pontos seguintes são as Praças do Foguete, do Imigrante, 20 de Setembro e da Bandeira. A tocha olímpica segue então para o Colégio Santa Catarina. Depois, Sociedade Ginástica de Hamburgo Velho e Fundação Scheffel, no mesmo bairro. O último ponto de Novo Hamburgo é a Praça Monsenhor Edmundo Baques, a Praça da Matriz. Depois disso, a comitiva olímpica segue para a cidade de Gramado. Esse trajeto, então, na sexta-feira que a gente vai estar acompanhando aí com várias equipes aí, seguindo o trajeto da tocha olímpica. São 11 pontos, Chico, e nós produzimos aqui o vídeo oficial desses pontos. Foi realizado durante a semana um evento no Campus 1 da Universidade Fevalho, realmente para fazer o lançamento oficial desse momento. E lá foi exibido um vídeo e agora a gente gostaria também que o telespectador acompanhasse na íntegra os principais pontos desses 11 locais. O Monumento ao Sapateiro é considerado um dos maiores símbolos da cidade de Novo Hamburgo. A obra foi construída na rótula localizada em frente ao Colégio Marista Pio XII, pelo artista plástico Flávio Choles. É uma homenagem aos operários das fábricas de calçados. A obra representa de forma estilizada os trabalhadores na esteira de uma linha de produção, demonstrada na forma de 25 sapatos, sob um relógio de 8 horas, que significa a jornada diária de trabalho. O monumento foi inaugurado no dia 1º de maio de 1979. A Praça Punta del Oeste foi inaugurada em 1989 e é uma homenagem ao Balneário Uruguaio, que tem uma rua com o nome de Novo Hamburgo. Ela fica localizada em frente ao shopping, abaixo da estação do trem, no centro do município. O local passou por modificações na nova concepção, que integra à praça a própria paisagem do trem. É um ponto de encontro de jovens e concentração de pedestres. O terminal rodoviário urbano João Correia da Silveira, conhecido popularmente como Paradão, fica no coração de Novo Hamburgo. O local é uma importante ferramenta para o transporte público municipal. Ao lado está a Praça do Imigrante, tradicional ponto de encontros e eventos do município. Também conhecida como Praça das Pombas, é um dos marcos históricos da cidade. Assim como as bancas, o ponto mais democrático de Novo Hamburgo. Lugar que se confunde com a história do município, entre um café e outro, há muitas décadas. A Fundação Sheffield fica no Centro Histórico de Hamburgo Velho, um prédio tombado, de importância histórica e incalculável, que abriga mais de 400 obras de Ernesto Frederico Sheffield. O local está em funcionamento há mais de 30 anos, com o compromisso de promover a cultura em Novo Hamburgo, através da organização de eventos como palestras, seminários e recitais. O próprio Centro Histórico, onde fica o prédio, também é patrimônio cultural nacional. A Praça Monsenhor Edmundo Baques é conhecida pela população de Novo Hamburgo como Praça da Matriz. O local fica no bairro Hamburgo Velho e é palco de importantes manifestações culturais do município. Nos arredores da praça, ficam pontos importantes na história da cultura e da educação de Novo Hamburgo, como o prédio do Colégio São Jacó, a Igreja Nossa Senhora da Piedade e também o Campo Zoom da Universidade Fevale. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Obrigado.